Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Quero começar esse pronunciamento dizendo Shukran Salé al-Sheri, Shukran Salém al-Dalsad. Foram os dois jogadores da Arábia Saudita que derrotaram a Argentina, doutora Cleide. Agora nesse início de jogo. Shukran é obrigado em árabe, então Shukran Salé, Shukran Salém. Então, por falar em derrota de pessoas que acham que estão acima do bem e mal, nós não poderíamos deixar de relatar o 17 a 0 ontem que o prefeito Eduardo Braide conseguiu entrar para o Guinness Book of History, diante da quantidade de vetos derrubados. Nunca antes na história da prefeitura de São Luís, pelo menos na história recente, nos últimos 50 anos, que a gente fez uma pesquisa a respeito disso, um prefeito teve 17 vetos derrubados dentro de uma sessão. E vetos que, diga-se de passagem, são alguns vetos que deveriam ter sido mantidos, até porque quem sobe aqui precisa ter responsabilidade para quando, no momento que estiver do outro lado, poder também ser cobrado e cobrar. Vimos projetos que, de fato, não deveriam ter sido aprovados. Me parece que algumas pessoas, alguns colegas vereadores, que a gente tem grande respeito, mas não visualizam a realidade fiscal da cidade. Tratam o IPTU como se fosse uma receita que, a todo tempo, você pode oferecer gratuidade. Tratam o recurso das passagens de ônibus que são pagas pelo usuário. Ou seja, dois terços pagam para um terço ter gratuidade e cada vez mais tem gratuidade. Se eu ficar enchendo de gratuidade, daqui a pouco tem só metade pagando e a metade que paga está tendo que pagar o dobro. Nós temos que ter responsabilidade com isso aqui. E tivemos projetos como isenção de IPTU para quem é MEI. Imagina se todo mundo que se declarar como microempreendedor individual for ter isenção de IPTU no seu imóvel. Vai abrir o flanco, obviamente, até porque a lei não está bem descrito, o que seriam os pré-requisitos para que muitas pessoas tenham isenção. Então, assim, antes de fazer oposição ao prefeito, nós temos responsabilidade e coerência. Portanto, em relação a isso, com certeza vai haver uma enxurrada de buscas aí, de decretações, de ações de inconstitucionalidade perante algumas coisas que foram derrubadas ontem. Claro que situações como o Fundo Municipal de Combate ao Câncer, que é uma boa lei que o prefeito, aqui enquanto deputado, defendeu, fez isso como plataforma de campanha, fez como deputado federal, e aí, de maneira incoerente, quando chega o momento dele criar o Municipal, ele não criou. Fora o não pagamento das emendas da saúde dos vereadores no ano passado, que incorreu em quê? Em pedalada. Ou seja, como é um sujeito que está completamente perdido na gestão, tão perdido a ponto de ter prorrogado contratos emergenciais, já está entrando, por exemplo, no terceiro emergencial da City Luz. Terceiro, ele é advogado, será que ele não sabe que ele está incorrendo aí em improbidade administrativa com dolo? Os direitos políticos dele estão altamente ameaçados. Por quê? Porque tem dolo, porque nada justifica. Três contratos emergenciais. A incapacidade de realizar um processo licitatório, está aqui, olha, ele colocou agora, além disso tudo aí que eu estou falando, vai gastar mais de oito milhões de reais em sinalização vertical, horizontal e semáforo em São Luís. É maravilhoso sinalizar a cidade. Quem que é contra, deputado Fábio Braga, sinalizar uma cidade que não tem tantos acidentes? Ninguém. Só que os metralhas já conseguiram dispensa de licitação em caráter de urgência, contrato realizado pela SMTT. A empresa é a Cerro Construções e Sinalização Limitada, empresa aqui do Piauí. A gente já sabe que tem umas empresas do Piauí que vêm para cá, nós já sabemos como é que vem a modalidade, vêm para cá para fazer jogo. Será que são essas as emergências de São Luís? A CITLUIS, três emergenciais, o emergencial para sinalização, ou a emergência é resolver a situação dos hospitais dos prontos-socorros de São Luís? Que o atendimento está péssimo, os medicamentos estão em falta, tem atraso de profissional, como também tem no Estado. A gente todo o tempo cobra, não é dizer que tem dois pesos, duas medidas, profissional de saúde tem que ser pago, portanto, isso aí são coisas que é o relato de uma gestão que no meio ela tem como marca duas rotatórias até hoje. É o que existe. Mão de tinta em escola, escola no Rio Grande abandonada, caos completo. É todo dia professor chorando, é funcionário da saúde chorando, é funcionário da administração chorando. Deputado, eu não aguento mais essa gestão. Essa gestão é desumana, ela é perseguidora, ela é destruidora de direitos. É todo o tempo. Aquele prefeito da propaganda que disse que estava pronto, estava pronto para arrebentar com a cidade. Lamentavelmente, e a tendência disso é só piorar, porque agora vai entrar no ciclo. guarda dinheiro, os trocados da prefeitura, não paga ninguém, está falindo os empresários do Maranhão. Ele está falindo os empresários aqui do Maranhão. Tem gente aí que está bico seco, cinco, seis meses, um ano, sem receber. Capital de giro, pulverizado. É o prefeito que está querendo contribuir com o crescimento da cidade? De jeito nenhum. Ontem, o governador Brandão, anteontem, fez um investimento, assinou uma ordem de serviço, 45 milhões para fazer tratamento de água, para melhorar a balneabilidade das praias. Pergunta se o prefeito já assinou o termo que daria à prefeitura a gestão das praias. Ele não quer, porque ele não sabe desenvolver a cidade. É um completo incompetente. Mas, claro, na rede social, todo mundo é bonitinho. E quem tem o preparo técnico, muitas vezes é sincero demais, é tido como mal educado e o prefeito é bonzinho. Ele dá o sorrisinho e as pessoas, infelizmente, caem. Mas, cada vez menos, as pessoas serão enganadas. Cada vez mais haverá despertares. E, por falar em despertar, recebi hoje aqui a citação, por hora certa, do secretário de comunicação, Ricardo Capelli. Ele que não pense que isso aí vai me intimidar. Porque, ao contrário dele, eu ajo nas quatro linhas aqui. Da mesma forma que ele recebi essa semana, várias denúncias que mostram, olha, governador Brandão, o dinheiro da SECOM está sendo utilizado para pagar matéria positiva para o Flávio Dino, nessa discussão aí de transição do Lula. Então, estou entrando com os ofícios, vou pedir para o Capelli. Eu sei que ele não vai me responder. Olha, Capelli, eu sei que tu não vai me responder. Mas, eu vou entrar com um pedido com base na lei de acesso à informação. Você vai negar. Eu vou conseguir um mandato de segurança. Porque, eu já vi no orçamento que você paga uma empresa e ninguém sabe para onde vai o dinheiro. Nós vamos descobrir quais são os veículos de imprensa que estão indo. Pode ter certeza. Não vai ter decreto de 100 anos, como vocês caram falando do Bolsonaro, não. Não vai ter como era o orçamento secreto, as mídias secretas da SECOM. Nós vamos atrás. Eu vou no TCE, eu vou na Procuradoria Geral de Justiça. Nós vamos até o inferno. Mas eu vou mostrar a tua corrupção dentro do governo, do que foi o Flávio Dino e de como você está tentando destruir a comunicação do governo Brandão. Obrigado. Obrigado.